Voltamos a Embu das Artes, onde Pedro, pai de Bruno, tentava encontrar o paradeiro do filho, atingido por um tiro na perna e depois sequestrado. A gente está repetindo parte do trajeto feito pelo Pedro durante sua investigação pessoal atrás do Bruno. E nós agora estamos a poucos metros do local onde terminou essa investigação. O lugar onde Pedro encontrou o corpo do filho. É logo aqui na frente do filho. Essa é uma estrada que Pedro não conhecia. Até aquele dia, 16 de junho, quando veio até aqui conferir uma dica que recebeu por telefone. Um líder comunitário me ligou e falou, Pedrinho, tem uma situação aqui, uma pedra aqui bastante cheia de sangue. Tem alguma coisa estranha aqui. Muito difícil achar uma pista dessa nessa estrada. Depois de algumas tentativas frustradas, Pedro achou o lugar. Distante cerca de 12 quilômetros de onde Bruno havia sido baleado. O local é esse aqui. Quando eu vim de lá... E tinha pedra mesmo aqui? Tinha, pedra cheia de sangue. Uns quatro, cinco tucos juntos aqui. Vim que o sangue entrava nessa trilha aqui. Entendeu? Aí eu entrei. Bem fechado aqui, né? Bem. Bem fechado. Vou mostrar uma imagem. A imagem que eu vou mostrar é de um pai. Naquele final de tarde, uma equipe da Record TV acompanhava tudo. Ligado pra mim, falei que acharam vestígio de sangue logo na entrada da rua aqui. Ontem eu já tinha passado aqui. Aí não vi. Aí eu chegando aqui, sigamos essa trilha aqui. E não sei, ainda não dá pra ver, né? Porque tem que iluminar, tem que ter uma iluminação boa. Trouxe uma iluminação, porque lá tá muito escuro, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Eu fui seguindo os pingos de sangue. Aqui era um poço. Onde tava meu filho, lá dentro, aqui. Eu lembro que eu ajoelhei na tampa. Aí quando eu olhei dentro, ele tava lá dentro. Aí me deu um desespero. Se eu pudesse, aquele dia, sair correndo, não voltar mais, sumir no mundo. Aí eu corri pra lá, minha filha foi atrás de mim. Aí é o que eu lembro. Meu pai gritava muito. Na hora que ele viu, nossa, foi triste demais. Ainda chegar em casa, ter que falar pra minha mãe sobre isso. Ela ainda tinha esperança, né? Que a gente poderia encontrar ele vivo. O assassinato de Bruno marcou a família pra sempre. Hoje em dia eu tomo meus remédios, né? Antidepressivo. Minha mãe também toma. Mas eu não consigo ter aquela alegria mais. Falta um pedaço da gente. Na família de Maria das Graças, não é diferente. Mas essas pessoas soubessem o que é tirar a vida de um filho. E só não mataram o Pedro na costa de filho, o meu Pedrinho. Mas me mataram. Me mataram a mim também. Aqui só tá a garcaça. Por dentro eu tô morta. Cada uma vítima por homicídio, você tem entre 3 a 5 familiares ou amigos próximos. Você multiplicando isso, num país como o Brasil, com 60 mil mortes a ano, você vai multiplicar por 5 isso aí, você vai ter quase 300 mil vítimas ocultas ou secundárias por homicídios. O que que esse lugar, seu Pedro, significa pro senhor? Eu não sei nem te falar. Porque quando eu venho aqui, eu não ia vir aqui, né? Tô fazendo isso aqui porque eu quero justiça. Eu só sei te dizer assim, o que eu pedi a Deus era encontrar o corpo se ele tivesse morto. E eu agradeci a Deus, foi isso. Me matou por dentro, morro até hoje. Mas eu queria encontrar o meu filho pra ser sepultado. A motivação nunca ficou clara. Falou-se em crime passional e em vingança. Sobre o autor, parecia não haver dúvidas. O amigo de Bruno, que estava com ele na moto, confirmou. Foi o Luciano que atirou no Bruno. Foi? Foi? Sim. No tribunal, Luciano responsabilizou outros dois homens que estavam no carro. Eles foram condenados e estão foragidos. Depois do Luciano, eu fui atrás desses dois. Eu localizei os dois. Só que quando eu localizei os dois, a polícia esteve lá e disse que a mãe dele falou que eles tinham ido embora pro Nordeste. Com a aversão que deu aos jurados, Luciano foi absolvido. Uma notícia que Pedro recebeu pela nossa equipe. O senhor ficou sabendo disso? Você acredita que eu não sabia? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu não estou nem acreditando. Eu não acredito no que eu sabia. Nós estamos falando de uma coisa que o cara jogou meu filho dentro do poço, como se fosse um lixo. Luciano não mora mais no mesmo lugar, em Embu das Artes. E o novo endereço é desconhecido. O Ministério Público não explicou por que nem o pai, nem a testemunha-chave foram convocados para o julgamento. E não disse por que deixou de recorrer da decisão do júri. Declarou apenas que o processo tramita em segredo e não pode divulgar informações. Para Maria das Graças, a história ainda não terminou. Até hoje, eu investigo ainda o crime do meu filho. Porque não foi todo mundo. Porque tinha quatro pessoas e só um foi condenado. A Polícia Civil do Espírito Santo disse que empenha todos os esforços na elucidação dos crimes. E sempre apoia a participação de familiares na investigação. No caso de Pedro Nacorte Filho, o inquérito terminou com autoria definida. Quando uma família precisa, ela mesma, ir atrás de testemunha, juntar informação, coletar provas para conseguir descobrir o que aconteceu com o familiar que foi morto, eu acho que é o fiasco para o Estado. Um levantamento divulgado no mês passado mostra uma estimativa de esclarecimento de homicídios no Brasil. A partir de dados de 11 estados, a média ficou em 33%. A taxa mundial é quase o dobro, 63%. Esses números mostram o quão confortáveis estão determinados criminosos que sabem que a chance de serem pegos, quando não em flagrante delito, por uma investigação é muito baixa, muito pequena. Isso aumenta, sim, uma sensação de impunidade. Maria das Graças, a mãe de Pedro Nacorte, conta a ausência no calendário exato da saudade. Eu estou sem meu filho há 21 anos, dois meses. E 39 dias. Ela exigia muito da justiça. O homicídio de Pedro Nacorte Filho é um dos 65 que foram denunciados às Nações Unidas no mês passado. O sistema de justiça brasileira é extremamente falho, deixa de atender. Então, as pessoas, às vezes, se sentem ultrajadas, com vontade e sede de justiça, e recorrem a esses órgãos buscando a realização da justiça, a condenação dos culpados por aquilo. O que mais tem valor em nossos filhos? Nada.